O que motiva mulheres de não querer ir para um segundo encontro com o homem? Quais coisas podem contribuir para mulheres darem desculpas? Ela não ter gostado do primeiro, por exemplo. É o principal, ela não ter gostado do primeiro. Por que ela não gostou do primeiro? Vamos lá, tem alguns pontos. Primeiro, ela pode ter gostado. Se ela já tinha visto fotos do caro, já encontrou ele pessoalmente, foi para o primeiro encontro, provavelmente ela se sentiu atraída por ele. Tá. Se foi só virtualmente que eles conheceram, às vezes ele era muito diferente da foto. E aí ela não sentiu atração. Mas digamos que ele fosse um ser humano semelhante, às da foto, ela já tinha visto ele antes. Aí foi toda a conversa. Certo. A conversa, o que ela não agradou, o que ele foi na conversa. Seja porque ele não foi confiante o suficiente, ela achou ele meio feminino, ela achou ele bundão, achou que ele ainda estava apegado com a ex, achou... De 0 a 10, quanta confiança é importante para a mulher se sentir atraída? De 0 a 10. Depois da atração física, é... 10. 10. Eu acho que é 10. 10. Então, a gente tem um trabalho muito grande aí, velho. Por quê? Porque se tem cara que tem atração física e não tem confiança... Não, mas é mais fácil a gente mudar a confiança do cara. Não, mas o cara que tem atração física... O cara que... Como assim o cara que tem atração física e não tem a mulher? O cara está aí com a menina. Significa que ela está atraída fisicamente nele. Só que aí, pessoalmente, não rolou porque o cara não teve a confiança, pá, não teve o jeito, a pegada e tal. Sim. Isso daí é mais fácil de mudar do que a questão física, velho. Então, o mais difícil ele já fez. Mas a questão física traz a confiança às vezes, né? Não, sim. Mas se ele não está tendo a confiança e ele tem atração física, tem um gap aí, tem um buraco no meio do negócio. Isso é o que mais acontece. A confiança vem... A mulher sai com o cara, isso é extremamente comentado com as mulheres. Ah, eu saí com ele, mas ele era meio bobão. Ele era meio... Tudo quer dizer a falta de confiança. O que é um homem bobão? Eu traduzo como bonzinho. Como aquele cara... Mas eu vou falar bonzinho, que é um cara que ele não consegue... Ele é submisso. Ele tem uma... A energia dele ao conversar. O cara é submisso. É uma energia que não a atrai. Sim, ele é submisso. Ele tem pouca energia dominante. O cara tem que desenvolver o lado dominante dele. Eu vi um negócio lá no Twitter que a mulher estava falando... Ah, a maioria dos caras... Só desenvolve na prática. A maioria dos caras da minha igreja, eles são todos imaturos. Eu fiquei, cara, como assim, mano? Imaturos? Aí, elas estão procurando caras em outras igrejas, porque na igreja dela não tem os caras que ela quer. E por que que na outra vai ter? Qual que é a diferença? Se não, eles são todos imaturos e tal. Ela falou, mano, o que seria imaturos? Pra mim, o maior que eu falo isso daí significa o cara que não quer casar. Ah, entendi. Faz sentido. Pode ser. Os caras, eles são redpill na minha igreja, né? Eles não querem... Só tem imaturos na minha igreja. Não, 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 não. Obrigado.